Que isso? Fiquei meio tonto, me tacaram uma bomba daquelas que deixa você drogado Olha, batei o beliante, mesmo drogado Ah, meu amigo, me ajuda aí, o pessoal não tem mais o que fazer O pessoal não tem mais o que fazer, me colocaram pra jogar esse jogo aqui Me ajuda aí, irmão, me ajuda aí, o tubarão da Band Nesse momento eu não vejo, eu não vejo o tubarão da Band nesse momento Eu vou atirar aqui, vou derrubar, é o cidadão, meu Deus Um tiro, olha o sujeito aqui, é o beliante Batei, batei o beliante, joguei granada e corri, corri Meu Deus, a guerra aqui é muito, é muito, olha o beliante aqui Batei o beliante de novo, batei o beliante, vamos ver se tem mais beliantes Vai subir um aqui, ó, ó, passei, fingi que fui, não fui, tomei o tiro do rego É pra me aprender a largar a Band e ser besta Bom, vamos lá, tubarão da Band nesse momento É, vem me dando cobertura, eu olho pra cima e não tem Cadê o tubarão? Não tem Meu Deus, olha o beliante, olha o beliante Ah, morri, morri ao vivo Fui olhar o tubarão e morri Vamos lá, minha gente, me ajuda aí, irmão, dá o like nesse vídeo Para o mundo que eu quero descer, hein O sujeito vai matar o companheiro aqui, ó Vamos lá Meu Deus do céu, hein Meu Deus do céu, é o fim do mundo Quando eu falo que eu atirei do nada ali Pensando que era uma cabeça, uma caixa Meu Deus, é meu subilpe Só pode ser isso Vamos lá, tubarão, tubarão da Band nesse momento Vai olhando lá, olha o beliante Beliante morreu Morreu ao vivo Morreu ao vivo e a cores Meu Deus, vamos nessa guerra aqui Para o mundo que eu quero descer, hein Se você ainda não acompanha A série do Datena jogando Põe a playlist Olha a playlist aí do canal Que tem, que tem, que tem A playlist do Datena jogando Todos os jogos Não só o Calfdute, hein Meu amigo Cross me chamou Para participar do canal dele E eu vi Me participar do canal Entendeu? Ó, tem um beliante aqui Vou correr pra cá Ó, o beliante passou Mas não vai Ó, um outro beliante ali Batei o outro beliante ao vivo No torneio aí Eu bato mesmo Vou subir aqui agora Pegar o beliante Ó, não tem ninguém aqui Vou jogar uma granada ali, ó Sempre vi um beliante ali Vai explodir alguém Com certeza Olha, meu Deus Dei de cara com dois beliantes armados Até os dentes E aí botaram Botaram fumo Colocaram fumo dentro de mim Entendeu? Bom, vamos nessa Tubarão da band Nesse momento É, é, é Eu não vejo Me ajuda aí, irmão Me ajuda aí Eu não tô vendo tubarão É, é Eu não tô vendo tubarão Da band Nesse momento Entendeu? Ó, meu amigo Batou Ó, o beliante aqui Batei o beliante ao vivo Ele tava distraindo Eu batei Batei o beliante Entendeu? Que isso? Fiquei meio tonto Me tacaram uma bomba Daquelas que deixa você drogado Olha o beliante Batei o beliante Mesmo drogado Eu tava drogado E batei o beliante Só que eu tiro no rego Tiro no rego Meu amigo Olha Dois beliantes aqui, ó Batei os dois Meu Deus Que gostoso Batei os dois Ó, o outro Três Batei três beliantes Tô melhor que o Zigueira Tô melhor que o Zigueira Zigueira, chupa Chupa Zigueira É, é Põe na hashtag aí Todo mundo aí embaixo Chupa Zigueira Tudo bem que o Zigueira Só joga BF, né Mas Olha, meu Deus Tiro aqui Embarropa Tomei um tiro Aqui em barropa Sujeito Sujeito é cabra abaixo Cabra abaixo Entendeu? Ih, me socou o tiro Vamos, vamos lá Vamos olhar Cadê o tubarão, hein? Não, o tubarão Não tá aqui não, hein? Tubarão da Band Não tá aqui nesse momento Vamos atirar Vamos atirar Ó, meu Deus Que susto Toma aí uma granada Tubarão Ó, batei Batei o melhante Batei o melhante Vou jogar um aviãozinho Não tô nem aí, meu Olha o melhante Atirando a barra Morri Mereci morrer Mas tamo bem Tamo bem na partida É, 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 é E me ajuda aí, irmão Dá um like nesse vídeo E as redes sociais É, é, do canal Tá aí na descrição Desse vídeo Eu não tenho facebook Eu não tenho essas porra Porque eu não gosto Entendeu? Então me ajuda aí, irmão Dá um like nesse vídeo E se inscreve no canal Entendeu? Olha o melhante Ah, era melhor eu ter atirado Fui jogar granada E acabei morrendo Entendeu? Acabei morrendo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, meu amigo Vou matar a galera aqui Meu Deus do céu Como diria meu amigo Galera, galera Vamos nessa Meu Deus do céu, hein Batei o melhante No torneio aí Eu bato mesmo Bato mesmo Ó, o sujeito vai vir ali, hein Sujeito sempre Ó, ó, ó o melhante ali, ó Melhante Batei o melhante, hein Matei o melhante Que tava passando por ali Ó, agora eu vou dando uns tirinhos aqui Ó, batei outro melhante Tô muito bem nessa partida Meu Deus do céu Ah, me ajuda aí, irmão Tô bem demais Dá um like nesse vídeo Compartilha com os amigos O Daternão É o Daternão jogando O celular tá piscando E atira no rego É atira no rego Eu atiro mesmo Atira no rego Entendeu? E vamos nessa Compartilha o vídeo, meu amigo É o Daternão É o Daternão jogando Call of Duty Vamos lá Vamos lá, vamos lá Meu Deus, que susto Me passou a lambida Me passou a facada Sem dó O sujeito Não teve dó E me passou a chapada Mesmo Entendeu? E é isso aí, meu amigo Vamos lá, vamos lá Cadê o sujeito? Cadê? Cadê? Não tô vendo ninguém aqui Não tô vendo ninguém Meu amigo É o fim do mundo Para o mundo Que eu quero descer A guerra não acaba Ó, tem um bilhante aqui Sempre vem um bilhante aqui Cadê os bilhantes? Ah, me matou ao vivo Me matou Tava escondido ali Que nem uma bicha E me socou Tiro no baço Meu Deus do céu Ó, o bilhante Olha o bilhante Batei o bilhante Batei o bilhante ao vivo E a cores Para vocês verem aí Acompanharem No canal da Band O tubarão Cadê o tubarão da Band? Eu não tô vendo ele aqui em cima Tubarão da Band Meu Deus, tacaram uma granada Quase morro Olha o bilhante aqui Ah, me cercaram Me mataram Me socaram o tiro No rego E também No oi do cu Meu Deus É um tiroteio Que não tem fim É uma guerra Sem... Olha o bilhante ali Tá aqui uma granada Agora eu atiro aqui no nada Só pra ver se eu vou acertar alguém É, não acertei ninguém Acertei Olha o bilhante lá atirando Me matou ainda Me matou ainda Me matou ao vivo O bilhante me matou ao vivo O tubarão O tubarão da Rupa Por que que eu pulei desse jeito? É, não sei Meu Deus do céu Olha o bilhante lá Ah, me ajuda aí, irmão O bilhante tava escondido Atrás do carro Olha lá Olha ele lá Fugiu E tem outro bilhante Ah, o filho da puta Me deu a volta E me matou E me matou Entendeu? Bom, vamos lá Vamos lá Que a guerra tá A guerra tá correndo E acabou Meu time perdeu E meu Deus do céu, hein Foi uma partida E tanto Se inscreva no canal Dê like nesse canal E me ajuda aí, irmão Me ajuda aí É o fim do mundo Não é mesmo? É isso aí, então Fiquem com Deus Um abraço do Datedão E até o próximo Dateda Jogando E até o próximo